Salve pessoal, beleza? Eu sou o Fred Giacomo, caipira punk, do sertão paulista, quase Mato Grosso do Sul, Penápolis, na área. Eu sou escritor e é uma satisfação aqui estar falando com a Casa de Vidro, do meu companheiro Eduardo. Eu só tive infância, eu só sei escrever isso na infância, porque eu só sei ir buscar no cofre cio, sabe? O meu primeiro livro é o Canções para Nenar Adultos, lançado pela editora Patois, uma editora independente premiadíssima, que lançou pessoas como a Débora Dornelas, que ganhou o prêmio Casa de las Américas esse ano, e a Michelle Inverum Chicane, o prêmio São Paulo de Literatura em 2016. Eu tenho alguns livros infantis também, tenho esse livro de poemas aqui. O Bia Poético e Prático para sobreviver ao século XXI, que é um livro mais simples, eu acho, uma tentativa de criar uma ponte interária entre dois mundos que eu habitei um pouco, que é a periferia e o centro. Eu tenho alguns discos com a BDB, essa banda, que também procura um resgate da música tradicional brasileira, Caipira, da música rock rural, da música nordestina brasileira, e misturar ela com o folk, com a música popular brasileira e o índia. E esse disco especificamente tem várias, chama América, tem várias canções que eu acho que são sintomas da doença que a gente vive no Brasil hoje, apesar de não ser um disco ativista, mas ele é um disco de lamento pelo que a gente vive hoje. Tem muitas canções que falam sobre o interior, eles conectam diretamente com o meu livro Desamparo. Então, por exemplo, Exílio é um retrato da minha cidade, Cipernápolis, Canção do Pó é uma canção sobre o êxodo rural e ele termina com a música Desamparo, que é o nome do meu livro, desse romance aqui, O Desamparo. O Desamparo é essa mistura de romance histórico, velho oeste e realismo mágico, que conta a história da Rita Thelma, uma mulher cabocla, que nasceu no interior de São Paulo, filha de uma viúva, a Maria Chica, e de um fazendeiro negro, o Modesto Moreira, que é difamado pelos fazendeiros brancos, ele é acusado de ter provocado o massacre dos indígenas e acaba perdendo tudo. E a Rita Thelma quer vingar esse fantasma do pai dela que vai atormentá-la. E ela faz isso em aliança com os caingangs da região, com o Kue, o principal dos caingangs, em uma disputa com os coronéis locais. E O Desamparo é baseado na história da minha cidade de Penápolis, tudo baseado em fatos reais. Esse livro, eu acho que ele é importante também porque ele conta um pouco das raízes do Brasil de hoje, não só da colonização de São Paulo, porque além de você acompanhar a história da Rita aqui, uma história emocionante, cheia de reviravoltas, etc. Um personagem que eu acho que tem personagens fortes aqui, a Rita, que é essa que busca vingança, mas também o coronel Manuel que tem essa vaidade, o Kong Kue, que é um caingang que vê o mundo acabando, o mundo dele, mas também o nosso mundo. Mas aqui também você vê muito da base do Bolsonaro hoje. O discurso do coronel Manuel, isso baseado em fatos reais, tem transcrição aqui de artigo da época, de que os índios estavam atrapalhando o progresso, de que os índios queriam atrapalhar a marcha da civilização, que as terras dele tinham que ser usadas para dar lucro. É a mesma coisa que o Bolsonaro está falando hoje em dia sobre a Amazônia, querendo liberar o garimpo e terreno humano. É a mesma coisa. Quando aqui o Modécio Moreira é acusado injustamente de um crime, um homem negro, isso acontece o tempo inteiro no Brasil, nas periferias brasileiras, quando pessoas negras são mortas por engano, como a menina Ágata, como o Evaldo, um músico, um artista assassinado com 80 tiros pelo exército no Rio de Janeiro, isso está acontecendo agora. E as bases desse genocídio diário, elas remontam, claro, a 1.500, mas aqui você tem como era assim anos atrás, e estruturalmente mudou muito pouco. Ao mesmo tempo, acho que tem uma visão um pouco otimista do que pode ser o Brasil se a gente conseguir se libertar da mesquinhez, da tacanhez, como diz o Eduardo Ribeiro, essa nossa elite pequena, rasteira, tosca, cafona, uma elite que não lê livros, é uma elite que poderia até ser uma elite intelectual, mas não é, que é uma elite que tem preconceito dos pobres, que tira sarro de pobre, mas é uma elite que culturalmente não tem nenhuma superioridade, entre aspas, à massa da população brasileira, inclusive uma inferioridade, porque ela não consome essa cultura europeia que ela diz admirar, então não é uma elite que está ouvindo música clássica, jazz, lendo grande literatura e filosofia, e ao mesmo tempo não tem a criatividade e a inovação, a originalidade, a força e também a grandeza da cultura popular, tradicional, brasileira, de várias matizes, então a gente só precisa se libertar dessa mesquinhez para a gente ser um país que ri, e eu acho que o desamparo ele tem algum alento para as pessoas que estão precisando também desse país que ri, então é isso.